Fala galera sejam bem-vindos ao meu canal hoje estou aqui de férias no brasil com a letícia e hoje a gente vai fazer uma trilha aqui na serra da mantiqueira em uma das montanhas mais emblemáticas e tradicionais aqui na serra da mantiqueira principalmente aqui no estado de são paulo é o pico do marins a gente vai fazer um bate-volta subir até o cume a ideia é chegar ao cume descer ainda hoje né não vamos acampar e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo então fica aí e acompanha com a gente ele é muito grande né o cume dele ele é extenso assim você vai ver lá no cume é assim um platozão assim bem grande diferente Itaguaré né que é só o narizinho ali sim e já era olha aqui 1 2 3 2 2 3 2 4 3 5 3 5 5 5 5 Pessoal, a gente chegou por esse caminho aqui, no meio da mata, chegamos aqui no Morro do Careca agora, que é essa parte mais aberta aqui, que é até um ponto de descanso, tomar uma água, né? E ali é o Marins, ali que é o nosso, onde a gente tá indo, né? O cume do Marins ali, tem todo esse caminho aqui pelo meio da mata aqui ainda, e a parte de subida ali do Marins em Campos de Altitude. Visual aqui nessa parte, pessoal, mar de nuvens aqui, cobrindo essa parte, e aqui aberto, tempo aberto, a gente já tá indo uma parte mais, quase no campo de altitude já, uma vegetação mais baixa, muita pedra e muita rocha, né? Caminhada subrocha e subida íngreme, é pesado, respiração ofegante, mas estamos seguindo aqui. Caminhada subrocha e subrocha e subrocha e subrocha e subrocha e subrocha. Galera, pelo que a gente viu, são aproximadamente 6 km de trilha, umas 5 horas pra subir e 5 horas pra voltar. O ganho de elevação é de aproximadamente 1 km, ou seja, a gente caminha 6 km, mas a gente sobe 1 km, até chegar no cume, que é a 2.420 metros de altitude, mais ou menos. Essa daqui é uma das maiores montanhas aqui de São Paulo, ela fica inteiramente dentro do estado de São Paulo. E é uma das mais emblemáticas e clássicas, né? Porque ela é bem alta, ela é muito conhecida, ela é relativamente perto de São Paulo, e tem muitas histórias, né? Aqui, histórias de montanha, um caso de um escoteiro que desapareceu nos anos 80, por exemplo, chamado Marco Aurélio, é muito famoso, né? E ele nunca foi encontrado, enfim. Então tem toda essa mística e é conhecida por isso também, a montanha. E ele nunca foi encontrado. Só a gente parou pra comer, porque estamos muito cansados. Paramos ali uns 20 minutinhos, comemos, tomamos água. E dá um gás muito bom, parar assim, comer, repõe energia. Estamos chegando aqui já na base do Marins, passando aqui por meio desses capim. Teve uma rampa ali atrás, bem íngreme, em rocha. E agora vai começar uma escalaminhada final, já chegando no cubo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aí mesmo, esse pé direito vai vir mais um lugar aberto pra direita aqui, vira a cabeça pro outro lado, você vai enxergar, pra cá, aqui nesse vão? Isso, aí, porque não tem segurança aqui. É mais difícil, tem um lugar pra você pôr o pé esquerdo, é, ou direito, isso. Agora troca o pé, passa esse daqui pra cá. Entendeu? Agora o seu direito. Agora o seu esquerdo. Agora o seu esquerdo. Agora aqui você tem uma garrafa boa. Aqui. 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 Eita, o Brasil tava vendo a cueca do Urquí. Aquela hora que ele bota uma música Normal, né? Tem que ter Boa Eu vou crescer férias e sair igual a você É a pedra do graveto Antigamente tinha um gravetinho um pouquinho maior E a lenda é que não pode tirar Porque senão a pedra cai Que da hora Tá rolando Esse visual aqui de fim de tarde Com o mar de nuvens aqui à esquerda E é aberto aqui para a direita Só batendo Cria um visual Muito louco, né? Esse vale profundo aqui A montanha Cara, animal Recomendo Marins, amor? Gostou? Que estado que tá desse lado aqui? E pra cá Tá escurecendo já Na verdade o sol ainda não se pôs Mas como a gente tá entrando no vale Acaba ficando escuro mais cedo E agora a gente já tá entrando em mata fechada Então vai ficando mais escuro Mas seguimos Não sei quanto tempo falta ainda Mas ainda não chegamos no Morro do Careca Que é uma paradinha ali Antes de começar a descer em mata fechada mesmo Chegamos Chegamos, ó Este daqui É o pico do Marins A gente veio lá de cima Chegamos aqui no Morro do Careca E agora seguiremos aqui Já mais uns 40 minutos Até chegar no carro Bom pessoal, esse é o último visual aqui do Marins Com esse visual aqui Que é meio que de pôr do sol, né? Agora a gente vai continuar a descida E não A gente não consegue mais ver o Marins A partir dessa ponta aqui Dessa curvinha Na trilha que tem essa parte aberta aqui Tá o pôr do sol A ponta dele tá iluminada Muito lindo O rolê valeu demais E agora partiu ali pro estacionamento, né? Pro abrigo E finalizar essa trilha Essa parte final da trilha Pra quem desce, né? Ou inicial Pra quem sobe Ela é até que fácil Não tem técnica aqui É uma caminhada Em um terreno meio acidentado O único problema é que é bem úmido Então escorrega bastante Tem que tomar um cuidado especial Porque aqui a gente já tá Na mata mais fechada, né? Então aqui acaba retendo um pouco mais de umidade E a trilha fica um pouco mais perigosa nesse sentido Claro que existem níveis diferentes de perigo, né? Aqui é perigoso porque você pode escorregar Mas lá em cima é bem seco Mas é uma rocha exposta Então você tem menos equilíbrio Então tem que tomar cuidado na trilha inteira, né? Pra, enfim Pra que a experiência seja boa Inclusive a gente viu até uma cobra Que usando o nosso caminho aqui Nessa parte de mata mais fechada Eu não consegui filmar Mas ela é uma cobra preta E bem assim Na nossa frente, né? Então tem que ficar de olho ali onde você pisa Onde, né? Se você tá pisando num lugar firme E sempre apoiando também as mãos Usando as mãos Já que você não precisa de desequilíbrio, né? E tem uma experiência completa E bom, aqui a gente não tem visual do Marins Mas aqui é uma tiqueira, né? Então a gente vai vendo alguns picos aqui E o visual continua incrível, né? O pôr do sol ele foi pra aquele lado Atrás das montanhas Então o Marins ele tava iluminado De laranja Do sol que se pôs ali Então, cara, em qualquer momento do dia É muito lindo É maravilhoso A visão da trilha É escura Só com a anteninha do celular Bom, galera, ontem quando a gente tava voltando na trilha Tava escuro já Até vou colocar um vídeo aqui pra vocês que eu gravei com o celular Mas acabou minha bateria Porque a gente ficou o dia inteiro fora, né? Então acabei não gravando um vídeo final lá na trilha do Marins Mas é só pra avisar que esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa aventura Desse dia que eu mostrei aqui pra vocês Se vocês curtiram, deixa uma curtida aqui no vídeo Se inscreva aqui no canal Compartilha, deixa um comentário Faz o processo completo aí E assista os outros vídeos também do canal Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau